A BIN descobriu... Ah, Larissa, olha, eu fiquei chocado. Eu achei que esse 8 de janeiro tinha sido coisa do Flávio Dino, que ele tinha começado isso, escondendo a imagem, por exemplo. Mas a BIN descobriu que tinha até neonazista metido nesse negócio. Quem diria, hein? Para surpresa de quem? Só para surpresa dos idiotas, vai. A Agência Brasileira de Inteligência detectou que grupos neonazistas e de supremacia branca fizeram parte de movimentos golpistas durante as eleições de 2022. De acordo com a BIN, foram cerca de 2.800 pessoas reunidas em cinco grupos nas redes sociais que tentavam incentivar narrativas de deslegitimação das instituições. As comunidades, segundo o relatório, foram usadas como meio para indicar suspeitas infundadas de fraudes nas urnas, divulgar bloqueios em rodovias federais e disseminar panfletos sobre a luta contra comunistas. O documento detalha como eles atuavam. Diz lá, alguns grupos neonazistas demonstram interesse em associar narrativas supremacistas a movimentos de contestação dos resultados eleitorais e adotam discursos que dialogam com pautas de outros movimentos para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e agrupamentos antagônicos. Bom, queridos, eu não tinha dúvida nenhuma disso. Lembrando sempre que as pessoas que estudam a área de 2018 para cá, isso é apenas um fato. Gostem ou não, o número de células neonazistas no Brasil explodiu. Se a extrema-direita evita a linguagem antissemita, é por puro cálculo, por puro cálculo, há exemplo do que faz no resto do mundo, que tem rigorosamente a pauta da extrema-direita brasileira, mais o antissemitismo. Por aqui resolveram, até pela presença na extrema-direita, de pessoas que não podem ser vistas como antissemitas, porque seria um absurdo, então evitam o antissemitismo. Mas a pauta é rigorosamente a mesma. E que você tenha grupos neonazistas envolvidos com atos golpistas, isto é absolutamente lógico, absolutamente coerente. Porque isso é a cara dessa gente. De volta ao Dia do Patriotário, vai lá. Deputado federal Adilson Barroso, do PL de São Paulo, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, propôs no Congresso Nacional o Dia Nacional do Patriota. Projeto de lei foi entregue ontem e prevê que a celebração seja feita no dia do aniversário do ex-presidente Bolsonaro, dia 21 de março. Ele copiou partes da lei revogada em Porto Alegre, pela Câmara Municipal, que instaurava o dia 8 de janeiro como Dia do Patriota. O parlamentar utilizou, inclusive, a mesma citação. O patriotismo é o amor genuíno que um indivíduo nutre pela história de seu território ou de sua nação. Uma identificação sincera com sua identidade cultural historicamente construída. E aí, assim, quando o amor é genuíno e você tem uma identificação sincera e historicamente construída, aí, eventualmente, lá em Porto Alegre você comemora no 8 de janeiro, que são as pessoas que foram lá para depredar as respectivas sedes dos três poderes. E no dia do aniversário de Bolsonaro, o patriota que fugiu do Brasil antes de terminar o mandato. Levando no avião alguns pertences, que consta, segundo a lei, a regra do jogo, eram de propriedade do povo brasileiro. E não reconheceu o resultado das eleições e que acusou uma conspiração inexistente para tentar melar o jogo eleitoral. Mas aí o rapaz arrumou uma desculpa. Não é bem isso. Olha o bem, deixa de maldar. Não é assim. Não pensa que é assim, não. Vai lá. O deputado Adilson Barroso negou em entrevista ao Jornal Globo, que tem escolhido a data em homenagem ao ex-presidente. De acordo com o parlamentar, o texto protocolado propõe o dia em homenagem ao ex-piloto Ayrton Senna, morto em 1994, e ao Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, que é comemorado em 21 de março. Questionado sobre a relação com Bolsonaro, Adilson Barroso ficou surpreso. Ele disse, é coisa do outro mundo, porque é outro patriota. Não sabia disso. Mostra também que quando a gente vê que a coisa é certa, tudo caminha para o seu lugar. Ô Larissa, eu confesso, não gente, eu não sei, eu realmente não tinha me dado conta que o Bolsonaro faz aniversário no dia da igualdade racial. Eu não tinha me dado conta. que você vê que a história, às vezes, ela é, ela tem dessas ironias. Esse cara é aquele que foi, em 2018, na Hebraica, no Rio de Janeiro, e disse que um quilombola, negro, se pesava em arrobas e estaria tão gordo que não serviria nem mais para a reprodução. Não é mesmo? É isso. É isso.